Olá meus amados, para quem não me conhece eu sou o Nautreno eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador para essa linda plataforma que é o Youtube hoje a minha filmagem é aqui na Praia de Pracafort esta Praia de Pracafort ela fica entre a Praia de Pietã e a Praia de Itapuã fica exatamente no meio vou dar um vídeo de 360 graus para vocês conhecerem esta linda praia, tá certo? todas as pessoas que vieram aqui em Salvador eu recomendo dar um pulo aqui nesta Praia de Pracafort porque tem umas piscinas naturais ali que é ótimo para a família meus amados, eu tenho um projeto muito bom que são os vídeos curtos, chamados de shorts que eu coloco louvor mas como esses vídeos são abaixo de um minuto aí o Youtube ele não monetiza, tá certo? aí eu passei a fazer vídeos maiores como este aqui para ver se eu consigo monetizar o meu canal e continuar com o projeto dos vídeos curtos chamados de shorts esses vídeos maiores eu não posso colocar louvor por causa dos direitos autorais se eu colocar o louvor o Youtube derruba o vídeo, tá certo? aí esses vídeos vão sem louvor se vocês puderem assistir o vídeo até o final eu vou ficar muito agradecido que eu vou ganhar a visualização e vou conseguir monetizar o meu canal vou encerrar o vídeo por aqui para o vídeo não ficar muito longo fazer um agradecimento aos lindos seguidores que seguem o meu trabalho muito obrigado a vocês que Deus abençoe a vocês, tá certo?